E aí pessoal, meu nome é Maxwell Roger e esse é mais um vídeo da série Configurações Faça Você Mesmo Um vídeo rápido, fácil e sem enrolação Vamos aprender então como ligar dois roteadores via cabo A primeira coisa então que você deve fazer é configurar os dois roteadores Está aí já com o nome de rede, senha, configurados E eles não podem ter o mesmo IP Se você não sabe configurar, não sabe o que é IP, não sabe como descobrir o IP É necessário que você volte um vídeo aí dessa série Vai estar aqui no card e na descrição Para você ficar por dentro sobre tudo isso aí Configuração, IP, não é difícil não Como vocês podem perceber aqui então A minha internet está chegando aqui no modem Vem para o meu roteador principal E eu vou levar até esse secundário aqui, via cabo Você simplesmente vai precisar de um cabo de rede do tamanho que você desejar Do tamanho que você quiser estender a sua rede Bom, descobri o IP Se não está igual, ok, tudo certo já Mas se estiver igual então Vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar o que você precisará fazer Para trocar esse IP Estou conectado aqui no meu roteador principal Eixo A Eu sei que o IP dele é 192.168.0.1 Como vocês podem ver aqui Então esse IP não pode ser igual no outro roteador Eu vou conectar no outro roteador aqui agora Ele está com esse nome aqui, ddwrt Bom, conectado eu poderia já vir aqui direto no prompt de comando E dar o ipconfig, né E aqui eu já consigo perceber que o IP é diferente É 1.1 Mas se estivesse igual O que você precisaria fazer? Acessar ele Acessar aqui o final 1.1, né Você precisaria trocar o IP de qualquer um dos dois Tanto faz Eu vou pegar esse outro aqui Que eu não configurei E não mexi com ele ainda Para vocês verem aí No meu caso aqui Eu sei que fica em setup Geralmente você vai encontrar isso em configurações de internet Igual o meu que está em setup E você vai procurar aí pelo endereço IP local, né O LAN Aqui está até escrito aqui em inglês Local IP Address Você iria pesquisar aí Por essa descrição Ou escrito simplesmente LAN L-A-N de navio Aqui então já está 1.1 Ou seja, está diferente Então aqui para mim já serve Basta só fazer as ligações no cabo Mas você precisaria mudar se estivesse igual Esse penúltimo número aqui Por exemplo Colocar aqui 1.1 3.1 5 O número que você quisesse aí 100 Que aí você estaria criando redes distintas Que não criaria nenhum conflito na sua rede Muito simples Muito fácil E lembrando que Os nomes da rede Não poderiam ser iguais não Você precisa mudar isso daí Para não ocorrer também conflitos Porque na hora que você se conectar a um aparelho Ele vai querer conectar no outro automático E como são marcas diferentes Na maioria das vezes No meu caso aqui Por exemplo É Multilase E D-Link Ia dar problema Se eu deixasse o mesmo nome Coloca nome diferente E troca o IP Pronto Realizada a configuração Os IPs já foram trocados Não estão iguais Nós simplesmente vamos pegar então O cabo de rede E ligar em qualquer uma dessas portas LAN Reparem que eu tenho 3 Estou ligando aqui Vale lembrar mais uma vez Que a cor do cabo de rede Não interfere Não tem problema Sendo cabo de rede Pode ser qualquer cor E eu vou ligar ele A outra ponta dele Na porta WAN Do meu roteador Essa porta que geralmente Fica separada aqui Nesse roteador da D-Link Está com o nome de internet Mas na maioria dos roteadores Está como WAN W-A-N E é isso E a internet já estaria Funcionando aqui também É claro que eles estão pertinhos Mas a distância aconselhável É de 90 a 100 metros Que você pode estar esticando Um cabo de rede E não ter tantas perdas Certo? E aqui sobra também As portas LAN Que você pode estar ligando Dispositivos Muito simples Muito fácil Se esse vídeo te ajudou Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Isso ajuda demais o canal Se você não deixar o like Provavelmente o YouTube Não vai te mandar mais vídeos Do meu canal Se ainda não é inscrito Se inscreva aí também E se não for te pedir muito Ativa o sininho das notificações Que aí você vai ficar por dentro De tudo que eu mandar aqui Vamos ver se funcionou então Vou conectar aqui Eu nem configurei o outro não Tá aberto Como vocês podem ver Mas já conectei O cabo na porta WAN Conectado Não tem nenhum sinal de exclamação aqui Provavelmente que está funcionando Vamos testar Já vou acessar o meu blog aqui Acesse aí também O link vai estar na descrição Como também a minha fanpage No Facebook E meu Instagram Como vocês podem ver Está funcionando Ó Fique ligado que no próximo vídeo Eu vou mostrar como ligar Três ou mais roteadores O processo vai ser um pouquinho diferente Tanto na configuração Como na ligação dos cabos Tá certo? Fui!